Oi, gente! Mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai fazer um vlog. O que a gente vai fazer, Rafa, hoje no vlog? Lá na linha assistir Game of Thrones. Isso, a gente vai assistir o primeiro capítulo do Game of Thrones dessa nova temporada. Qual que é a temporada? É a oitava? Que oitava, tá louco? Sei lá, acho que... não sei. Eu acho que é oitava. Que não é oitava, não. Ou é sétima. Deve ser, sei lá. Bom, a gente vai lá na linha e a gente vai gravar a nossa reação com esse primeiro capítulo. A gente vai dar as nossas considerações, porque a gente é muito Gamer of Thrones. Eu tô com essa cara de bravo, porque eu tô puto com o Bruno. Porque ele bagunça tudo a casa. Rafa, tá tudo arrumadinho, ó. É, arrumadinho que eu arrumei. Tá tudo arrumadinho, não tem nada bagunçado. Você tá vendo alguma coisa bagunçada aí? Não, dá uma voz. Tem nada. Ah, e a gente trocou a cortina, ó. A gente colocou uma cortina clara agora aqui. É só uma barraca de pastel. Não, por que ele tá falando que parece uma barraca de pastel? Porque ela é muito grossa. Olha isso aqui. Ela é tipo um plástico, sei lá. Enfim, mas é, pelo menos ela fica escurona na hora que a gente vai dormir. Né, Rafinha? Né, Bruninha? Dá um beijinho. Dá um beijinho. Dá um beijinho. Tá, dá um beijo. Vamos lá assistir o Game of Thrones na casa da Aline. A gente vai fumando pra vocês, tá bom? Beijo e continue assistindo os vídeos que a gente tá olhando vocês. Tá bom, tá tudo pronto aí já? O que? O que? As comidas. Então tá, tamo saindo de casa. O bom é que a Aline não sabe que a gente vai filmar. Será que ela vai tá arrumada ou será que ela não vai estar arrumada? O que você acha? Hein, Rafinha? Tá com aquela cara dela, tem maquiagem, tudo manchado. Do pijama, do unicórnio. Ai, gente, sabe por que a gente veio assistir Game of Thrones aqui? Rafinha, explica por que a gente veio assistir Game of Thrones aqui. Porque a gente é bem pobre, a gente não tem TV a cabo em casa. É, daí a Aline tem HBO, então a gente veio lascar um pouquinho da HBO dela pra gente assistir. Eu já tô filmando, pensando... Depois de meia hora esperando a Lívia na portaria da Aline. É. Eu ia fumar só andando, eu não ia fumar você falando, tá? Por que você tá andando com as pernas abertas assim? Rafael, vira a gente. Gente, eu falei pra Rafael, agora vem de frente que eu vou filmar você andando. Ele tá saindo de costas. Não, Rafael, vai, vira de frente. Vai, vem andando. Ah, mas tá escuro. Eu falei que tá escuro. Não, mas aí ficou claro, ó. Gente, a gente vai filmar a chegada na casa da Aline. Vocês vão ver como que é. A gente vai apertar a campanha de propósito. Aí os cachorros... Aí tem, 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 tem. Todo mundo é assim, sempre assim. Aí tem um cachorro no lado, que é o cão. Ele vai querer morder a gente, ele pula, ele quer morder ele. E os cachorros desesperados gritos da chão, bola. Parados. Vamos lá, vamos lá. Se liga, se liga. Oi, Aline. Oi, Aline. Oi, Meire. Gente, essa aqui é a mãe da Aline, ó. Oi, fala oi, Meire. Oi, pelo amor de Deus. Tô trabalhando, trabalhando. Domingo, trabalhando. Pobre, trabalha. Você vem com essa cara, cachorro. E aí, Claudio? Não. Oi, eu falei. Vem. Um monte de pijama, mas tá bom? Então, Aline, olha como que é a Aline, então. Aline, a gente veio gravar o nosso dia no Game of Thrones, no primeiro capítulo, nossa reação. O nosso vlog, e a gente sabia que você ia estar de pijama. Pijama sem maquiagem, cabelada. Tá ótimo, Aline, tá ótimo. Ai, gente, os filhinhos da Aline. Peraí, que não tá dando zoom nele. Ai, eu foco. Para de ser mole, meirei. Não, para de ser frouxo. Ai, que fofinho. É menininho? Tudo menino. Deixa eu pegar. Tudo machinho, cadê os outros? Um tá aqui, ó. É morte de força? Não, morte devagarzinho. Ai. Sai, Michael. Vem cá. Que bonitinho. Vem. Olha, hein. E o outro tá no tubo. Mano, e aqueles ovos pra cachorros. O outro tá entalado aqui. Eu comprei pra eles. Gente, mas como que eles estão aqui dentro? Ai, eu tô tão sem dinheiro, daqui a pouco tá lá comprando o ovo dog. Mas eu ainda não sei, tá aqui. Mas o que que é? Ovo de páscoa de cachorro. Sabe o que é o que é? Ovo de páscoa de cachorro. Olha, olha. Não me viu. Explica aí pra gente, Aline, sobre o seu... É ovo de páscoa de cachorro. Mas é chocolate mesmo? Não, páscoa de cachorro, páscoa de cachorro. Para de me filmar. Parei, parei, parei. Já parei. Gente, esse aqui é o tour pelo quarto da Aline. Para, deixa eu sair daqui. Olha, gente, o quarto da Aline. Vem, ó. Tem essa bancada aqui que eu acho super magra. Bigold. Um bagunceito. Tem um monte de caneta que a Aline já gosta de juntar, ó. Tranqueira. Olha quanta caneta. Tem as maquiagens dela. Olha quantos livros ela tem. Tudo isso. Ó, tem vários quadros que ela mesma fez. Né, Aline? Foi você que fez, não foi? Eu que fiz. Não as imagens, né? O quadro. Sim, sim. Só esse aqui, né? Que também... É, esse aí foi eu. Gente, ó. Para vir na casa da Aline, vocês têm que gostar de cachorrinhos. Porque os cachorrinhos daqui, ó. Eles são muito carentes. Porque a Aline quase não dá carinho para eles. Né, né? Doguinhos. Como é o nome desse aqui mesmo? Lupe. 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 O Thor. E a Mia. E a Mia. Cadê a Mia? A Mia é a sua preferida, né, Aline? É a Fred. É a Fred. A Fred Fred do meu. Esse aqui é o adotado. Mano, esse adotado aqui, ele é o mais carente de todos, né? Ele saiu da rua, mas a rua ainda não saiu dele. Dá um sorriso, fala. É verdade, mãe. Olha o cheiro. Olha o cheiro. A mãe não perdeu o cheiro de rua. Nossa, lembra que ele ia buscar ele? Nossa, mas eu não fui para buscar ele comigo. Quando ele estava morrendo. Fiquei que ela morreu de trás. E aí, como é que ele caiu, não? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É assim, ó. Ai, Lupe, bonitinho. Lupe, como você está ali? Ai, meu Deus. Aí já vem a Mia aqui, com a garrafinha dela, mas o Lupe não deixa ela chegar. Lupe, você vai derrubar meu celular. Lupe, come on. Enquanto não começa o Game of Thrones, estamos curtindo os comentários, os vídeos. Acho que a gente tem que otimizar o tempo, né? Estamos curtindo os comentários. Olha lá, Rafael, aqui, ó. Bruno ganhou. Sorry. Ah, tá. É o seu fonte. Aline, você está normal, Aline. Você não está feio. Aline, qual é o seu segredo para manter essa forma física brascada? Ah, aham. A gaveta. Mostra aí, Aline. Como você monta esse porpino? Olha isso aqui, olha essa gaveta que tem aqui na sala. Ai, tem dadinho, ó. Não é que é? Tem um, tá? Tem dois dadinhos que eu acho. Ah, esse é pra você, que você é vegetariano, que eu vou trazer churrasco. Não, mas tem carne, ele come. Não, mas tem sabor. Não, mas tem sabor. É saborizada, a gente não come nem saborizada, meu filho. A gente quem não funciona? Eu. Eu e Deus. Vegetariano portaria. Vegetariano brasileiro. Não, não, não é nada. Eu fiz uma comida de caldo que não é de carne que você comeu. Ah, mentira. Ah, bom. Eu não peguei carne de caldo de legumes. Estou ansioso, Rafa? Estou nervoso. Não começa, não. E já de ansiedade. E você, Aline? Eu estou. Meu Rafael que assiste em português, não sabe falar inglês. Não, pode pôr qualquer um. Agora pode. Põe em francês. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Rafael, senta logo. Ai, meu Deus. A gente vai assistindo no celular. É, todo mundo aqui assim, ó. Vai começar, vai começar. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Está começando. Ai, meu Deus. Contagem regressiva. Dois. Mano. Que sensacional. Ai, meu Deus. Contagem regressiva. Dois. Estão tudo no celular aqui também, que é humano. Ele quer comer um saldente. Ah, você já viu isso aí, Aline? Sério? Deixa eu voltar aqui. Há dois anos atrás eu vi isso. Quantos dias? Quinhentos e não sei quantos dias. Que saudade que eles estavam se apertando. Não era melhor. Os blogueirinhos. Os blogueirinhos. Os blogueirinhos. Da noite, a gente assistindo esse negócio aqui. E o Rafael não para de comer. A gente sabe que negócio é despegar comida toda hora. Ai, a primeira vez que eu abri. Parece que eu não te dou. Segura, Rafael. Ai, tem mais de um bolinho. Olha. Quantos bolinhos você vai comer? Tem quantos se tiver. Tem quatro. Jura? Casiagem. Ninguém gosta de um bolinho, né? Nossa. Você vai comer alguma coisa aí também? Pega. Qual é desse que eu já comi? Não quero. Só vou comer. Gente, está com o que? Com o meu dadinho. O meu dadinho nem conta. O meu dadinho não conta. O meu dadinho não conta. Vou comer também. Ai, vou dar um pequeno spoiler aqui. Para quem estiver assistindo o vídeo. Não, um pequeno spoiler. Tipo, é um pedacinho da cena, entendeu? Mas quem é esse menino? Eu não lembro quem é esse menino. Ah, bom. Era ela o menino? Não. Não, mas ela consegue virar ela de novo? Ela, ela... Não, mas ela vira duas pessoas? Não, não tem pão, né? Não, ela não consegue se transformar na pessoa. E o Rafa continua ali, comendo. Precioso. Tem que ter espátula naquele buraco, ali, tem que ter espátula. É verdade. Ai, olha o que está ali. Ai, os dois maravilhosos. Ai, o pessoal da Sonserina. Gente, eu sou fã dessa daí, dessa loirinha aí, ó. Eu não lembro o nome dela. A Targaryen, eu acho, né? Daenerys. Não, Daenerys. Ela que é da coisinha lá, né? É do Lufa-Lufa. Que Lufa-Lufa! Ela é muito foda, ela. Essa menina é meio doidinha. Eu sempre achei ela meio doidinha, essa menina. Ela é meio revoltada, assim, com a vida dela. Ela é um sapatãozinho. Amor, que ela é sapatãozinha. O ruim de assistir... Tipo, é que eles demoram muito, né, pra eu postar, né? Nova temporada. Ai, a gente não lembra de nada. Você não lembra? Eu não, eu não lembro de quase nada. Por que você não lembra ali? Tu, 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 tu. Ai, você que está tendo a me falar. A Link assistiu há uma década atrás, lembra mais que eu. Gente, ó, a gente vai assistir e aí depois a gente vai falar o que a gente achou, né? A gente vai fazer um review. Gente, acabamos de assistir... Rafa. Diga. Eu esperava mais. Aconteceu nada, sacou? Gente, aconteceu nada. Nada aconteceu, a gente só assistiu e acabou. Aconteceu nada. Tipo, ninguém morreu. A Sansa está sonça ainda. De onde não descobriu, que todo mundo já sabe. Que ia estar comendo a tia dele. E não aconteceu nada. É isso. Acabou. 500 dias. É isso. Ah, e agora semana que vem passa outro? É, daqui 7 dias. Puta, daqui 7 dias só? O último episódio daqui 42 dias. Nossa senhora. 42. Achei que fosse ser tipo um ano a cada domingo. É, um ano a cada domingo. É, um ano a cada domingo. Daqui 7 dias. É verdade. Picha burra. E é isso, gente. Esse foi o nosso vlog de hoje. Deve que só para assistir esse negócio. Até o... Até o doguinho aqui. O plug dormiu. Qual o canal do seu cachorro mesmo? Pulpy. Ah, Groofy. Gloria Groofy. Tem a Gloria Groofy dormiu. Tchau, gente. Tchau, gente.